Parabéns, deputado Mandetta, nosso ministro e o deputado Antônio Brito. Muito obrigado, deputada. Deputado Raimundo Matos. Senhor presidente, nós queremos nos mobilizar, principalmente a bancada do Nordeste, que apresentei um destaque na comissão de orçamento que está sendo acatado, para nós repormos os valores de 5 bilhões de reais do Bolsa Família do Nordeste brasileiro. É claro que o deputado Ricardo fez esse corte de 10 bilhões, mas se nós não mantivermos a reposição, nós vamos agravar as igualdades regionais. O Bolsa Alenço conhece perfeitamente a situação que passa o Nordeste brasileiro, principalmente com a seca, e nós vamos tirar cerca de mais de 5 bilhões de reais de circulação dos municípios nordestinos, vai dificultar a garantia, a segurança, vai garantir daquele pequeno produtor, da vida daquelas famílias, vai agravar também a situação da saúde. E nós, na comissão de alcançamento, apresentamos essa proposta, e com certeza virá aqui para o plenário, a fim de que nós possamos fazer com que não se agrave as igualdades regionais. No momento em que é tirado 5 bilhões de reais do programa Bolsa Família do Nordeste brasileiro, nós vamos perpetuar praticamente a pobreza no Nordeste e gerar mais problemas sociais. Com certeza os pares aqui irão concordar também com a que a senha de vossa excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, deputado Raimundo. Deputado Pedro Guzai. Senhor presidente, eu queria... Obrigado. Obrigado.